Olha o arrastão! Arrasta! Sai da frente, sai da frente! É vendaval, é som de brau Puxa a menina, tira a roupa do varal É caldeirão, é caminhão É gime, gime, corre, corre, corre Sai do chão, é vendaval É som de brau Puxa a menina, tira a roupa do varal É caldeirão, é caminhão É gime, gime, corre, corre, sai do chão E dá de tudo, dá roupa, pede, se encontra e dá de cara Deságua na maré, que bicho te mordeu O meu perente quer, espera eu Pra direita e esquerda Arrasta, arrasta Segura em minha mão Daqui você não escapa Bebendo água, tô comendo nadar Desce no tambor Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta Segura em minha mão Daqui você não escapa Bebendo água, tô comendo nadar Desce no tambor Arrasta Bora galera, bora galera, bora galera É vendaval, é som de brau Puxa a menina, tira a roupa do varal É caldeirão, é caminhão É gime, gime, corre, 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 sai do chão É vendaval, é som de brau Puxa a menina, tira a roupa do varal É caldeirão, é caminhão Sai do chão E dá de tudo, dá um couro, dá pé E se encontra e dá de cara Deságua na maré, que bicho te mordeu Arrasta pra direita e pra esquerda Arrasta, arrasta Segura em mim Bebendo água, tô comendo nadar Pra lá, pra lá, pra lá Arrasta, arrasta Olha o arrastão Segura em minha mão Daqui você não escapa Bebendo água, tô comendo nadar Desce no tambor Eu vou pra onde você for Vai Adail Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Deságua na maré, que bicho te mordeu O meu querer te quer, espera eu Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Segura em mim Bebendo água, tô comendo nadar Desce no tambor Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Segura em mim Bebendo água, tô comendo nadar Desce no tambor Eu vou pra onde você for É suzum de fevereiro Bático de batuqueiro É Vida Pau